Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma outra oração pra você trazer a pessoa amada de volta. Mas esta oração serve também pra você reatar com um amigo, uma amiga, reatar a amizade. Você faça por treze dias seguidos, três vezes por dia. E todas as vezes que você precisar, você pode fazer essa oração novamente. Antes, quero lembrar a todos, meus queridos e amados inscritos e seguidores do nosso sorteio, dia 8 de setembro. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha, clicar no sininho em todos os vídeos meus que você assistir. Abaixo dos comentários, deixe o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Quero ganhar o meu prêmio é todo dia treze de cada mês. Então, corrigindo, eu quero ganhar a minha consulta. Dia 8 de setembro vai concorrer a uma consulta com a espiritualidade. Dia 13 de cada mês vai concorrer um trabalho pra qualquer área da sua vida. Então, o dia 13 é quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, fulana de tal, invoco meu amado e querido Santo Antônio. Santo Antônio, estou a rezar hoje para vós, para pedir-te ajuda. Com o meu amado, fulano de tal, nas duras relações que tenho enfrentado nesses dias. Fulano de tal não está nos melhores dias. Estes dias, as intrigas, as zangas, as discussões, tomaram conta de nós e tomaram conta dos nossos corações. Enraivecidos, isso levou à nossa injusta separação. Estou rezando a ti, ó Santo Antônio, para que acalme, para que abrande, para que amarre o coração de fulano de tal para mim. Para que faça perdoar todos os meus erros e para que faças acalmar e pensar em mim, no nosso amor, no nosso relacionamento, em todos os nossos momentos passados juntos. Santo Antônio, preserve todo o nosso amor, a nossa união, 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 todos os nossos momentos. Faz com que o meu amor fulano de tal, corra até a mim o mais rápido possível. bem arrependido por todo o mal que passamos, peço-te com todas as minhas forças que trague fulano de tal para mim e faça vir até a mim sem conseguir se controlar, por isso quero agradecer a vós por estar ouvindo a minha oração, porque eu creio, eu quero, eu decreto decretado está pela lei e ordem divina, beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos